Achou que seria assim tão fácil se livrar de mim? E aí pessoas lindas e maravilhosas deste canal, sejam todos muito bem-vindos para um videozinho especial sobre Kona Exile Sabemos que amanhã dia 14 tem atualização e nessa segunda-feira o Denis, que é o chefe dos desenvolvedores do jogo fez um videozinho aí bem rapidinho respondendo algumas principais perguntas a respeito do jogo a respeito do que podemos esperar para o próximo capítulo Como o vídeo é em inglês eu trouxe aqui, traduzi todas as perguntas e respostas para vocês e eu trouxe aqui para a gente já ir se preparando para a atualização de amanhã Vocês estão prontos, gente? Aliás, eu estava com muita saudade das seis Como é que vocês estão? Vocês estão bem, gente? Vocês estavam com saudade de mim também? Estou aqui toda arrocheada, tá? Me preparando para voltar Graças a Deus já estou bem melhor E amanhã eu volto, obviamente, com livezinho Amanhã, assim que eu atualizar o jogo, eu vou abrir live de Kona Exiles para a gente se divertir, para a gente passar raiva com os bugs together porque com certeza vão ter bugs, né, gente? Então, bora lá para as perguntas que fizeram Eles selecionaram 22 perguntas, tá? Principais aí, que é aquele... Perguntas frequentes que todo mundo mais pergunta, tá? Então, eles fizeram aqui a seleção de 22 E o Denis respondeu todas nesse videozinho Que, inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ver na íntegra, tá bom? Primeira pergunta O número de players atacando vai influenciar a quantidade de mobs defendendo o castelo? Não! O número será estático, como qualquer outra dungeon Então, independente se você vai atacar sozinho ou levar 10 amigos junto vai ser a mesma quantidade de NPCs defendendo o castelo, tá? Não vai interferir nisso Segunda pergunta Pelo trailer que vi, os NPCs parecem serem capazes de sentar nas cadeiras Essa é uma nova colocação de lacaios com uma colocação de guarda nas portas ou são apenas os NPCs que vêm à sua taverna? A gente sabe que nas portas agora aparece verdinho lá a localização para você já posicionar e nas cadeiras da taverna também vai posicionar, tá? A resposta é Qualquer NPC será hábil para sentar nas cadeiras da taverna E no futuro, trabalharemos para que qualquer NPC tenha habilidade de sentar em qualquer cadeira ou banco que você tenha na sua base Então, essa capacidade dos NPCs ficarem lá sentadinhos lá aproveitando é somente na taverna por enquanto, tá? Terá alguma inovação no castelo estigiano para que ele se pareça um pouco mais com as construções estigianas já conhecidas em Sipta? Isso é uma pergunta muito frequente aliás, é uma coisa que reclamaram bastante quando saiu o trailer lá a livezinha deles que eles mostraram de fato o castelo, a construção é bem feinha aquela construção T3 do jogo base mesmo, né? E sendo que em Sipta tem construções estigianas assim, belíssimas Além disso, o loot poderia ter mais coisas relacionadas a Sipta Seria uma melhor integração entre os dois mapas ou isso não é uma possibilidade? E ele respondeu Escolhemos o set de construção com algumas coisas em mente Uma delas é que tinha que ser um set de construção que faça parte do jogo base e que todos tenham para que qualquer um pudesse ter acesso a esse conjunto de construção A outra é que tinha que ser uma construção de nível 3 Então fora os portões estávamos limitados às nossas escolhas Mas mesmo com essas restrições escolhemos aqueles que achamos mais rígido E infelizmente nesse caso não era uma opção fazer um novo conjunto de construção porque é uma tarefa extremamente cara para nós fazermos novas peças de construção Dá para perceber isso no preço que eles cobram no bazar E com o resto do produto que estava agendada para o lançamento Simplesmente não estava nos planos Se pudermos aumentar significativamente o desempenho no futuro com a base poderemos voltar a adicionar algumas decorações e torná-las mais parecidas com a base estigiana Mas no momento nós manteremos um pouco mais espaço para que o desempenho seja maior E no que diz respeito a Sipta nós olhamos para ela como uma experiência separada das terras do exílio no momento Então não queremos cruzar demais os itens dos dois mapas Você deve estar familiarizado para que os dois mapas tenham uma grande diferença de poder entre os dois mapas os MNPCs, os mobs e tudo mais Quarta pergunta Como você aprende a administrar a taverna? Como você vai aprender a fazer a taverna? Porque você vai precisar aprender a fazer a bancada da taverna para você colocar na sua base Pelo que eu entendi a taverna vai funcionar tipo aquele NPC do tesouro sabe? Que você coloca e ele tem um círculo assim em volta demarcando aonde vai ser a taverna no local que você coloca vai demarcar em volta aonde vai ser a taverna Pelo que ele deu a entender foi isso Aprender a taverna na verdade é bem simples Você pode aprender a receita no nível 20 gastando 3 pontos de conhecimento Então já aprenderemos a taverna lá pelos pontos de conhecimento pela aba de conhecimento Mas para dar vida à taverna você vai precisar da taverneira E para consegui-la você terá que chamar o Mecatomb Temos planos no futuro Tentaremos espalhar esse NPC para mais lugares do jogo Mas quando o capítulo 3 for lançado amanhã O único lugar onde você poderá resgatar a taverneira será chamando a Hecatomb Outra pergunta Teremos mais coisas legais e amatais no bazar neste capítulo ou em próximos? Pelo que eu entendi as coisas da taverna são yamatai Eu não achei muito na vibe yamatai mas aparentemente são yamatai Então ele respondeu aqui Sim, teremos algumas coisas yamatais que vocês ainda não viram Definitivamente há alguns emblemas e acredito que alguns emotes também virão durante este capítulo E como o yamatai é uma das principais facções que temos no mundo vocês podem esperar definitivamente mais no futuro E eu espero que a gente possa esperar mais do que emblemas e emotes Porque se é uma facção tão importante emblemas e emotes eu acho umas coisas meio sem sentido ser só isso E isso é muito pouco para uma facção conforme ele disse que é tão importante O ambiente da taverna terá música assim como na taverna do Conan em Sepermeru A taverna não terá música ambiente Gente, fiquei completamente entristecida devastada com essa informação Mas também queremos adicionar um pouco mais de sons Acredito Isso não será algo que você receberá assim quando for lançado o capítulo 3 Mas teremos planos a longo prazo para que você adicione música sim Quando falam em longo prazo é algo que a gente não precisa nem ficar esperando muito Porque longo prazo realmente são projetos que eles têm muito para o futuro não são prioridades E isso é muito ruim porque é muito legal a gente criar e agora principalmente com essa opção da taverna na base seria muito legal a gente poder colocar música ambiente também mas não vai rolar Podemos raidar o castelo repetidamente? Sim, o castelo será como qualquer outra masmorra do mundo Então depois de um certo tempo o castelo será reiniciado e estará lá para ser atacado repetidamente Outra pergunta aqui Amo o novo sistema de Hecatombe Essa pessoa está falando por ela Eu não amei tanto assim Aceito as mudanças mas não amei tanto assim Amo o novo sistema de Hecatombe mas os Lutz são sem graças Eles serão mais trabalhados no capítulo 3 para incluir coisas como lacaios de bancadas ou talvez coisas lendárias Não queremos aumentar muito as recompensas da Hecatombe pois seria muito fácil ficar exagerado Mas estamos trabalhando em um futuro lançamento que nos permitirá adicionar mais tipos de lacaios e as recompensas da Hecatombe Mas por enquanto você só pode obter seguidores que realmente te sigam como dançarinos, guerreiros, arqueiros aquele que dá para a gente posicionar na base E esta informação é muito importante Ele não deu datas mas ele disse Mas estamos trabalhando em uma atualização que permitirá até mesmo que os trabalhadores de bancada possam te seguir no mundo E uma vez podendo te seguir poderão também ser resgatados nas jaulas Sobre essa atualização que eles estão trabalhando Ele fala que seriam NPCs ferreiro, carpinteiro e todos de bancada que você poderia fazer com que eles te seguissem no mundo E dessa forma eles também seriam editáveis Dá para a gente Finalmente daria para a gente colocar roupinha neles e editar os NPCs da forma que a gente quisesse E isso é uma informação muito legal Ele não falou para quando eles estão trabalhando mas ele já falou que estão trabalhando nessa atualização Então eu espero que seja uma coisa que venha para breve porque isso seria muito legal que a gente pudesse resgatar também NPCs de bancadas tanto pelo mundo quanto na Hecatomb principalmente nas jaulas E não somente guerreiros, dançarinos transportadores e etc Serão incluídas mais armas de cerco? Ele só respondeu Sim, teremos Mas nada Depois outra pergunta Em que level da Hecatomb poderemos resgatar a taverneira? Isso é muito importante Não há restrições de dificuldade quanto ao taverneiro Podem aparecer na sim Deixa eu ver aqui Quanto ao taverneiro Eles podem aparecer na sorte Então o que ele disse é que eles podem aparecer na sorte tanto na Hecatomb de level 1 quanto na de level 10 Então em todas as Hecatomb você pode aí se tiver sorte de aparecer um taverneiro Não tem um nível específico a partir do qual o taverneiro vai aparecer Isso é muito legal Isso é muito legal mesmo Eu achei que eles iam colocar o taverneiro nas Hecatomb mais altas Mas não Qualquer nível de Hecatomb se você tiver sorte você pode resgatar o taverneiro ou a taverneira Há planos para incluir novas bases raidáveis ou só mesmo o castelo estigiano Estamos trabalhando no plano de solidificar isso um pouco mais agora Vejo isso como um sistema que continuaremos a usar para introduzir novos conteúdos no futuro Ou seja eles podem modificar esse castelo no futuro Eles tem esses planos de modificar de repente quem sabe Deus ouça as nossas preces de fazerem eventos nesse castelo embora possamos nunca mais ver outra base tão grande quanto o ataque ao castelo Mas quero ver em ambos os mapas nas terras exiladas e na ilha de Sipta acho que quanto mais invasões pudermos ver no jogo melhor Então eles tem plano sim de colocar outras bases menores para raid inclusive em Sipta o que seria muito legal Vamos lá para a próxima Qual a razão para fazer um capítulo 4 de Age of War e não uma nova era Vamos lá ele responde para a gente Existem várias razões para isso Na verdade há duas mais importantes e o resto é um pouco chato então eu vou dar para vocês apenas as duas grandes razões A primeira é que fizemos muitas coisas no capítulo 2 e durante o desenvolvimento do capítulo 3 estava 95% pronto e se não nos comprometêssemos o tempo para terminá-lo agora há uma chance de que nunca seja feito então queremos terminar esse conteúdo e entregá-lo e entregá-lo todo na sua totalidade em um quarto capítulo foi feito para entregar esse conteúdo ou seja eles prometeram muitas coisas e eles não conseguiram terminar finalizar tudo que eles tinham prometido e planejado fazendo o capítulo na Age of War na Era da Guerra então eles viram por menores vamos criar mais um capítulo para a gente que consiga entregar todo esse conteúdo prometido e todo o conteúdo idealizado ao invés de simplesmente entregar tudo meia boca por isso que eles esticaram para um quarto capítulo deixa eu ver aqui onde eu estava e o outro é um pouco chato mas é realmente sobre a produção e quanto tempo leva para fazer um recurso ou algo para enviar a todos então adicionaram um quarto capítulo às nossas eras isso nos permite aqui ele não falou a Age of War tá ele falou aqui adicionaram quatro capítulos às nossas eras então tem a possibilidade das próximas eras virem também com quatro capítulos ao invés de três não sabemos ainda isso nos permite trabalhar com uma cadência que nos permitirá criar uma qualidade mais alta mais polida e mais iterada nas atualizações por que não há novas atualizações para Sipta seria legal ter uma base apta para Raiden Sipta também primeiro quero deixar bem claro que a única coisa que Sipta não está recebendo é a base de ataque e é uma boa razão para isso é porque era um sistema muito complexo de se implementarem apenas e apenas para te dar contexto ainda estamos iterando e aprimorando esse sistema agora e essa esse vídeo foi soltado na segunda-feira dia 11 e eles falou que eles ainda estão iterando e aprimorando esse sistema então podemos esperar bugs amanhã gente espero que vocês já tomem a sua maracujina o seu chazinho de camomila não se irritem se amanhã ocorrer bugs porque nós sabemos que isso ocorre em todas as atualizações não vai ficar jogando hate pela internet xingando por que não está rodando tudo suave como você gostaria essas coisas não são assim infelizmente mas eu espero que eles lancem amanhã já mais funcional bem mais funcional de verdade com o lançamento chegando estamos fazendo tudo o que podemos para garantir que o ataque seja melhor possível e com o tamanho da nossa equipe isso simplesmente não funcionaria fazer nos dois mapas a base de ataque nem sido viável para nós fazermos em ambos os mapas para garantir que estamos entregando uma experiência de qualidade em ambos os mapas então quero ser capaz de entregar esse conteúdo no mapa de cipta talvez na forma de um ataque não tão grande quanto a fortaleza estigiana no mapa do exílio então sim eles tem planos para fazer também uma base de ataque em cipta porém não agora porque eles querem entregar um serviço bem feito eles querem entregar uma coisa mais funcional então seria inviável talvez pela quantidade de equipe e tudo mais e pelo prazo também que eles têm para entregar nos dois mapas com a mesma funcionalidade e bem bonitinho então ele prefere entregar agora no exílio e mais para frente talvez uma basezinha menor em cipta então vamos esperar para ver se de fato isso vai acontecer né próxima pergunta a fortaleza estigiana permanecerá no pve depois que o capítulo 3 de age afora acabar ele disse sim ela veio para ficar outra pergunta como nessa atualização poderemos determinar lacaios para posições em verde aquelas posições pré-determinadas né como nas portas ou sentado na taverna podemos mudar as roupas que eles estão usando se não nesse capítulo vocês tem planos para atualizações futuras onde poderemos também determinar roupas para lacaios de bancada porque isso é muito ruim muita gente reclama disso principalmente no pve que a gente quer mudar as roupinhas do lacaios de bancada tem muita atualização que vem a roupa do ferreiro mas não dá para a gente colocar no ferreiro porque ele não é editável o que ele respondeu aqui é exatamente sobre o que eu estava falando anteriormente lembra ali em cima a respeito dos lacaios de bancada a seguir ao fazer os lacaios de bancada poderem seguir é essa a ideia é aí nunca mais será um jogo simplesmente baseado em itens você nunca deixará uma pessoa desmaiada coloque na roda da dor e então apenas terá um item para transferir para as estações de trabalho todos que você converte ou recruta através através da taverna ou de outro encontro no caso Hecatombe no mundo você poderá ter 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 uma pessoa que te segue e por causa disso você poderá vesti-la também então usá-la usar aquele sistema de contorno verde para atribuir um trabalho na bancada ou seja se você resgatar um ferreiro na Hecatombe você vai poder mudar as roupinhas dele e tudo e você vai determinar ele lá para a bancada de ferraria se você recrutar alguém na taverna você também vai poder mudar as roupas dele e determinar um lugarzinho para ele ficar sentado na taverna mais ou menos isso que ele quis dizer porém por enquanto isso vai acontecer na taverna de você determinar o lugar mas os de bancada eles ainda estão trabalhando num futuro pra que seja possível a gente também poder resgatar eles pra que eles nos sigam e a gente determine também o local da bancada isso é muito legal mas é uma coisa que ele não deu nem prazo assim de se eles estão trabalhando a longo prazo a curto médio prazo a respeito disso só é uma coisa que eles falaram ele falou que eles estão trabalhando a próxima pergunta os inimigos da hecatomb serão aptos para usar trabucos contra as bases dos players como no trailer e ele só respondeu fiquem atentos ou seja é uma possibilidade né outra pergunta alguém pode contratar os escravos que aparecem no pub no pub na taverna né ou ele é somente do clã do jogador que o criou então na sua taverna você vai ter oportunidade pela taverneira de contratar mercenários pra ficarem lá na sua taverna bonitinho você vai determinar pode encher a taverna de mercenários pra eles ficarem lá bonitinhos tem um espaço específico onde posso colocar o taverneiro posso colocar ele e os clientes em qualquer local do mapa daí ele responde a área construída da taverna é bem grande mas nós simplesmente não mostramos porque é bem grande e pensamos que se você colocar o bar no chão e tiver assentos em um lugar que você chamaria de remotamente da taverna eles iriam ser capazes de sentar lá ou seja é mais isso que eu falei pra vocês eu acredito que a taverna vai ser dessa forma na hora que você colocar o bar vai determinar aquele círculo tipo o do tesoureiro lá em volta e todo aquele espaço ali vai contar como taverna então dentro daquele espaço onde você colocar a cadeira vai poder sentar algum NPC você vir ali sentar e ficar bonitinho que vai ser o espaço determinado da taverna pelo que ele falou vai ser um espaço bem grande aí de construção acredito que possa ser tão grande quanto o do próprio tesoureiro e daí ele responde no momento qualquer um pode contratar qualquer cliente de qualquer taverna se tiver dinheiro pra isso prestem muita atenção nisso gente estamos abertos a comentários sobre isso mas a nossa posição no caso da dona é de que um mercenário é um mercenário vocês sabem que eles querem o dinheiro então eles vão seguir quem é que pague mais ou seja na sua taverna se você deixar ela aberta pra exposição pra todo mundo entrar na sua taverna aquele mercenário que você contratou que você pagou um dinheirinho pra ele ficar sentadinho na sua taverna pode chegar um outro player oferecer um dinheirinho e levar ele embora porque ele é um mercenário faz muito sentido essa linha de pensamento mas agora eu acho que vocês vão começar a pensar caramba não vou deixar minha taverna aberta porque todo mundo vai levar meus mercenários e você não vai ganhar absolutamente nada com isso o mercenário ele vai pra quem der mais dinheiro então é basicamente assim que funcionarão os mercenários das tavernas tá gente as tavernas são abertas para qualquer um que passa por lá ou exclusivas do clã atualmente você tem acesso total em qualquer coisa na taverna de outro jogador exceto a lista de contatos do taverneiro então outra pessoa que chega na sua caverna ela não vai poder comprar mercenários do taverneiro mas ela vai poder comprar o seu mercenário que tá sentadinho lá se ela oferecer um dinheiro pra ele tá então somente os membros do clã podem contratar alguém para vir ao bar mas todo o resto como o inventário deles e os clientes que já estão lá está aberto a qualquer pessoa que você deixar entrar na sua taverna então repensem duas vezes se você vai criar aquela taverna aberta maravilhosa pra todo mundo visitar e todo mundo chegar lá e levar seus mercenários embora tá ou se você vai criar uma taverna fechadinha e só entra o teu clã próxima pergunta o loot da hecatombia ou de cerco serão expandidos alguma chance de drops diferentes e rotativos a cada capítulo temos alguns objetivos a longo prazo novamente para os exilados e parte disso é manter o conteúdo que já temos como algo interessante é uma ideia bem legal que complementa isso ou seja não respondeu porcaria nenhuma é respondeu que tem planos que tem objetivos a longo prazo mas nada muito é assim certo nada muito explicado pra gente geralmente eles fazem isso com algumas perguntas próxima pergunta poderemos por favor ter a opção de pôr os tesouros nas montarias essa é uma pergunta é uma coisa que eu mesmo questiono muito na live eu falei gente pra que esse cavalo dava pra pôr um tesouro aqui um tesouro aqui a gente seguia adiante os tesouros pesados aqueles que a gente carrega na mão dá pra pôr nos cavalos gente pelo amor deus fancon libera isso perguntaram e eles responderam ele falou sabemos que as pessoas querem isso é uma coisa que surgiu antes em testes internos antes mesmo de ir para os servidores de testes então não posso te dar nenhuma informação oficial sobre isso ainda mas sabemos que todos querem ou seja também não disse nada com nada não falou se estão trabalhando nisso só falou a gente tá ligado que vocês querem já pensamos nisso mas eu não posso te dar nada oficial então é isso aí foi absurdamente vago na resposta as outras duas perguntas são as duas últimas perguntas são mais sobre os moldes então perguntaram aqui se os diálogos e os inventários dos taverneiros serão modificáveis se pode ser aplicado moldes e ele falou que sim tudo no taverneiro pode ser aplicado molde e a última pergunta é sobre a nova construção de bases PVE de cerco eu acredito que aquelas bases flutuantes alguma coisa assim se estará disponível para os moldes mexerem alguma coisa assim e ele falou não de uma forma realmente significativa no momento mas eu sei que haverá pessoas que querem ter acesso a isso então estamos cientes disso e eu simplesmente não poderei dar nada que seja realmente útil sempre sempre que sair bem também não respondeu muita coisa com nada ele foi meio vago na questão dos molders aí das modificações só falou que o taverneiro sim vai ser hábil de modificações mas essas bases flutuantes eu não sei nem qual a opinião da dona Fancon a respeito dessas bases voadoras dessas bases flutuantes né então acho que é mais ou menos isso se eles poderiam colocar também as coisas de cerco lá e ele foi bem vago também como foi em algumas outras perguntas essas foram todas as perguntas que o David respondeu aí então é David mesmo gente eu esqueço o nome dele me desculpa mas foi todas as perguntas que ele respondeu ele é o chefe dos desenvolvedores da Fancon ele tá à frente aí do desenvolvimento do jogo ele sempre participa de praticamente todas as lives tá e eu tô achando muito bacana essa proximidade que a dona Fancon tá tendo com a comunidade é muito importante eles responderem esses questionamentos e é uma forma de mostrar que eles estão por dentro do que o pessoal tá pedindo mais no jogo que eles estão por dentro do que quais são as necessidades reais do jogo né então isso é bem bacana eu confesso que eu não tô tão esperançosa pro lançamento amanhã pra atualização amanhã mas testaremos juntos não sei a hora ainda eles não determinaram o horário que vai sair a atualização geralmente sai ali por volta do meio dia alguma coisa assim se eu não me engano mas às vezes mais cedo mas eu vou ficar ligada assim que tiver a atualização disponível já vou atualizar e amanhã eu vou entrar em live com vocês então não esquece da bruxa amanhã faz favor não esquece não esquece da bruxa vem pra live amanhã já deixa agendado o encontrinho comigo se você tá conhecendo esse canal através desse vídeo já se inscreve ativa o sininho deixa o like no vídeo se você gostou do conteúdo tá deu um trabalhinho aí pra traduzir tudo mas eu queria trazer o mais completo possível pra vocês pra vocês saberem o que esperar amanhã nessa atualização e o que que não vai vai rolar também né porque tem muitas coisas que ainda não vão rolar nessa atualização e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou como eu falei deixa aquele like maroto pra bruxa faz favor comenta bastante compartilha porque isso ajuda muito e se puder e quiser por gentileza vire membro aqui do canal se tornando um aprendiz de feiticeiro que você me ajuda muito 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 mesmo e se você ficou até aqui comenta pra mim taverna é a nossa palavra-chave de hoje é taverna e amanhã a gente se vê na atualização gente espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo da bruxa no coração de vocês estão morrendo de saudade e eu fui beijo beijo Legenda por Sônia Ruberti